Olha isso gente O cara do seguro que não saiba que a gente está aqui O seguro de vida jamais ia provar isso A gente veio de lá E quando você chega aqui Vamos procurar Nascente Olha o tamanho do cara lá em cima Vamos lá Olha isso O que você achou Camila? Olha isso E a vontade de entrar nessa água Mesmo a 5 graus Vamos nessa galera